Salve, salve família, 77 do litoral, certo? Essa é pra coroa, só pra quem já perdeu um ente querido Vem comigo, é assim ó, sente a batida Curte a vibe, é assim ó Vem que vem Essa é pra você que não está aqui Que infelizmente você teve que partir Deixando uma saudade que é difícil de explicar Não sei se quero ir ou se eu quero chorar Às vezes não entendo porque o mundo é cruel Mas nunca duvidei daquele que tá lá no céu Só ele é verdade, de tudo ele é dono Mas fui surpreendido pelo criador do mundo Era uma sexta-feira de festa na fundação Os moleque reunidos tirando uma distração A senhora me olhou com um olhar diferente Tive um mau pressentimento, parece que morreu gente Mas quem diria eu, jamais ia pensar Que nova desse jeito você ia nos deixar Aí veio a notícia que ela faleceu Não teve despedida, nem consegui dar tchau Mamãe como eu te amo, te queria de volta Mas todo mundo sabe que pra isso não tem bota Segura na minha mão e olha nos meus olhos E vem me visitar lá no mundo dos sonhos Você é minha estrela e também minha guia Se não fosse a senhora, nem aqui eu estaria Por isso dê valor e agradeço a todo dia Porque se fosse por mim, minha mãe seria eterna Essa é pra você que não está aqui Que infelizmente você teve que partir Deixando uma saudade que é difícil de explicar Não sei se quero rir ou se eu quero chorar Às vezes não entendo porque o mundo é cruel Mas nunca duvidei daquele que tá lá no céu Só ele é a verdade, de tudo ele é dono Mas fui surpreendido pelo criador do mundo Era uma sexta-feira de festa na fundação Os moleque reunidos tirando uma distração A senhora me olhou com um olhar diferente Tive um mau pressentimento, parece que morreu gente Mas quem diria, eu jamais ia pensar Que nova desse jeito você ia nos deixar Aí veio a notícia que ela faleceu Não teve despedida, nem consegui dar tchau Mamãe, como eu te amo, eu te queria de volta Mas todo mundo sabe que pra isso não tem bota Segura da minha mão e olha nos meus olhos E vem me visitar lá no mundo dos sonhos Você é minha estrela e também minha guia Se não fosse a senhora, nem aqui eu estaria Por isso dê valor e agradeça todo dia Porque se fosse por mim, minha mãe seria eterna Rainha, minha riqueza, te amo É nóis